Antes de ler o Cordel, já peço a sua atenção, faça a grande gentileza de deixar sua inscrição, fazendo o canal crescer e assim prevalecer o Imagens do Sertão. É fácil demais amigos, no vídeo tem um botão, ele diz assim inscreva-se, faça de bom coração, para ajudar o canal, deixe o like inicial no Imagens do Sertão. Feito isso meus queridos, eu prometo ser fiel, postarei todos os dias Literatura de Cordel, para exaltar o Nordeste, terra de cabra da peste, cumprindo assim meu papel. Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance e de literatura de Cordel para você. E dessa vez meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o Cordel de número 761, de um total de mil romances de literatura de Cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal, Imagens do Sertão. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se, ative as notificações do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui, um novo romance de literatura de Cordel. E deixe-nos o seu like, o seu joinha, porque quando você faz isso, você ajuda muito o canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Atenção, de segunda a sábado, nós temos gravação aqui ao vivo no canal, a partir das 19h30, 7h30 da noite, como a gente costuma falar no Nordeste, né? No Nordeste a gente fala assim, 2h da tarde, 3h da tarde, não é? Então vamos lá, a partir das 7h30 da noite, nós temos romance de Cordel aqui no canal, ao vivo! Você pode comentar, você pode participar, é muito bom, pessoal! Participa aí conosco a partir de amanhã, segunda-feira, a partir das 19h30, beleza? Este romance que eu vou gravar aqui, meu amigo, minha amiga, é do autor João Martins de Ataíde, A Menina Perdida. Agora, detalhe, este romance aqui, eu acredito que ele não seja o da Josina, A Menina Perdida. Esse romance da Josina, A Menina Perdida, já está gravado aqui no canal, foi postado há muito, muito, muito tempo aqui no canal. Bem no começo do canal, eu postei o romance, Josina, A Menina Perdida. Eu não sei se é a mesma história contada por outro poeta, isso eu não posso garantir, porque esse aqui eu ainda não li, beleza? Esse aqui é do João Martins de Ataíde, A Menina Perdida, tá? Eu dei assim uma rápida leitura, em alguns momentos eu vi aqui o nome de Jude, tá? Jude. Agora, eu acho que o outro romance é a Josina, se eu não me engano, tá bom? Esse aqui é o romance da Menina Perdida, do autor João Martins de Ataíde. Vamos lá, então? Vamos lá. Cupido é um garotinho, intrometido e ousado, sua flecha traiçoeira deixa um ente desgraçado, e é infeliz o homem que se sente apaixonado. Quando um homem apaixona-se e se vê correspondido, tudo pra ele é um sonho, ó, ó, que mundo divertido, mas quando recebe um fora, termina louco, varrido. Aqui, meu leitor amigo, aqui, meu leitor amigo, narra um caso que passou há muitos anos atrás, e quem viu se admirou. O enredo é bem urdido, quem já leu muito gostou. Em uma linda cidade, num país muito distante, residiu uma viúva, muito bela e elegante, criatura honesta e boa, muito jovem e insinuante. Chamava-se ela Jude, muito criança, casou, quando fez 18 anos, nessa idade, em viúvou, e com um esposo querido, pouco tempo ela gozou. Ficando ela sozinha, foi pra casa de um parente, Júlio, primo do marido, um senhor muito decente, assim passaram dois anos, tudo em paz, tranquilamente. Mas a vida é sempre assim, ninguém está descansado, um homem chamado Pedro passa o dia descuidado pela rua e viu Jude, ficou louco apaixonado. No instante, Pedro soube, por uma sua vizinha, o passado lutuoso da elegante viúvinha, e ele disse consigo, muito em breve, a disseminha. No outro dia de tarde, o Pedro se enfeitou em um vidro de perfume, nesta tarde ele gastou, com passo ágil e elegante, pra casa dela arrumou. Pedro não quis impedi-la ao parente do marido, e disse-lhe logo a ela, sei que serei atendido, ela arde a achar em mim um excelente partido. E Pedro fixou com Jude, e Pedro falou com Jude, a letra está apagada, ela prestou atenção, e recusou formalmente do pedido a sua mão, ele insistiu e levou, da viúva o triste não. Mas Pedro não conformou-se com o não que recebeu, ainda falou com Jude, mas ela não atendeu, apenas disse quem amo, há dois anos faleceu. Pedro, para ser amado, recorreu-se à bruxaria, falou com uma feiticeira que ele já conhecia, a bruxa lhe disse, eu faço ela amá-lo, como um dia. Mas é preciso você, hoje a noitinha roubar, uma orfã com seis anos, tem coragem de enfrentar, traga ela para aqui, escuta vou explicar. Eu pego esta menina, tiro dela o coração, com ela faço o feitiço, o fígado enterro no chão, o corpo queimo no forno, até que vire cavão. Mas garanto, disse a velha, que a Jude orgulhosa, virá humilde e implorar, aos seus pés triste e chorosa, seu amor e há de ser, uma esposa carinhosa. Com as palavras da velha, Pedro ficou animado, disse-lhe a bruxa, eu preciso, dê dinheiro adiantado, ele sorriu e lhe deu, se retirando apressado. Essa bruxa era uma velha, que não sabia de nada, vivia explorando o povo, com a sua mentirada, sustentava quinze netos, tinha uma filha casada. Pedro era um homem perverso, para saciar a vontade, daquele amor infeliz, à noite foi à cidade, ficou ali à espera, de uma oportunidade. Quando bateu meia-noite, Pedro estava numa esquina, avistou longe dois vultos, era um homem e uma menina, disse o perverso, eu decido, desta vez a minha sina. Este tal homem que vinha, era bem sério e honrado, era o juiz Clementino, que regressava apressado, com a filhinha Marise, da festa de um batizado. Assim que foram passando, Pedro foi e atirou, o juiz caiu gemendo, ele depressa pulou, em cima da garotinha, no instante a carregou. Marise ainda pôde ouvir, o seu pai dá um gemido, dizer adeus, minha filha, ficou no chão estendido. A pequena julgou logo, que ele tivesse morrido. A rua era muito escura, o juiz ficou gemendo, com um tiro os transentes, foram logo aparecendo, não viram que Pedro ia com a menina correndo. Clementino foi para casa, em uma lenta agonia, o médico logo operou, e disse que não podia, ele falar com ninguém, só mesmo no outro dia. Clementino no outro dia, chamou Marise ao seu lado, mas o criado lhe disse, pode ficar descansado, a menina está dormindo, não tenho o menor cuidado. Mas Marise até ali, não tinha sido encontrada, a polícia andava atrás, numa busca demorada, e diziam que a menina tinha sido assassinada. Pedro levou a menina para a casa da feiticeira, disse a velha, vá para casa, não quero que faça asneira, amanhã esteja aqui, e retirou-se ligeira. A menina ainda estava com a boca morada assada, quando Pedro retirou-se, disse a velha perreada, esta tarefa para mim, está ficando arriscada. Mandou chamar um compadre, contou a situação, e disse, estou em apuros, é chegada a ocasião, de você me ajudar, tem a mesma profissão. A bruxa e compadre Bill deixou tudo combinado, quando foi na outra noite, Pedro chegou aperreado, disse a velha, sente ali, quero silêncio e cuidado. Pedro ficou esperando, com pouco a bruxa chegou, com a menina amarrada, sobre uma mesa deitou, uma faca e uma bacia, bem perto dela botou. Pedro ficou amarelo, não se moveu do lugar, a velha subiu as mangas e disse, vamos trabalhar, o senhor pegue nas pernas, que quero logo sangrar. No momento em que a velha ia fazendo a menção de cortar a pequenina em cima do coração, ouviu-se grande bramido, semelhante a um trovão. Enquanto isto, uma voz, cavernosa e arrastada, disse, largue da criança, feiticeira excomungada, senão a minha vingança, no instante será tomada. Pedro largou a menina, empurrou a feiticeira, abriu a porta e danou-se, em desmedida carreira, a velha sorriu e disse, deu certinho a brincadeira. A velha foi e disse a Bill, compadre, muito obrigado, o plano que combinamos, saiu bem e foi acertado, quem ouvisse a sua voz, corria logo assombrado. Agora, para que, seu Pedro, se confie no meu poder, compadre, leve a menina daqui sem ninguém saber, para um lugar bem deserto, para nunca ninguém a ver. Bill protegido da noite, tratou de se escapulir, botou o fardo nas costas e cuidou logo em fugir, mas o espírito seguiu, sem Bill sequer pressentir. O sujeito esperou Bill, numa volta da estrada, e quando ele foi passando, levou uma bofetada, travou-se entre os dois homens, uma luta encarniçada. Marise caiu no chão, o seu corpo todo tremeu, e vendo a luta dos homens, a pequenita correu, ganhou a estrada deserta, logo desapareceu. Bill lutava para matar, o sujeito intrometido, e cada qual que quisesse, ganha logo o seu partido, depois viram que a menina tinha desaparecido. Bill olhou para o tal homem, disse, vamos procurar, nós queremos a menina, depois iremos lutar, amarraremos no canto, iremos então disputar. O sujeito combinou, saíram então pela estrada, foram dar em uma furna, de uma fera abandonada, procuraram o dia todo, não viram sinal de nada. Bill voltou, indignado pelo fato acontecido, e só pensava em Marise, onde tinha se escondido, foi falar com o sujeito, tinha desaparecido. Bill falou com o compadre, e toda a história contou, a velha disse Marise, alguma fera... Bill falou com a comadre, e toda a história contou, a velha disse a Marise, e alguma fera a matou. O pior foi esse homem, que tudo presenciou. Bill disse os traços do homem, disse a velha, ele é empregado, de uma senhora dondom, mas é bom ficar calado, eu vou cuidar dele agora, pode ficar descansado. Ele se chama Josino, é um sujeito atrevido, eu mando avisar Pedro para ficar prevenido, e se ele denunciar-nos, o caso fica perdido. A velha mandou a Pedro, um recado muito urgente, ele não fez se esperar, chegou triste e descontente, disse a velha como vai, diz ele pessimamente. A velha disse, eu não pude fazer a feitiçaria, pois apareceu um bruxo, desfazendo o que eu fazia, deu os sinais e Pedro disse, que o homem conhecia. Ele deu fim à menina, e nada posso fazer, mas se ele morrer logo, ainda posso reaver, toda a minha força oculta prestes a desaparecer. Disse a velha, aprenda logo, e o meta na cadeia, ele sabe da história, se contar a coisa é feia, vamos cortar logo a trama, antes que ela viriteia. Pedro levantou um falso, pois Josino de ladrão, o pobre homem sem culpa, foi logo para a prisão, apanhou no mesmo dia quase quatro sarras de facão. Pedro comprou sem demora, o guarda e o carcereiro, o disse sério para Bill, quero um serviço ligeiro, dê uma surra para matar, e conte com bom dinheiro. Bill ficou muito contente, chegou o seu camarada, disse hoje irei à cadeia, dá uma surra bem dada, querendo ajudar eu pago, mas a ninguém diga nada. Mas saiu tudo troncado, pois foi o Bill que perdeu, o amigo dele era mole, e na luta esmureceu, Josino assassinou Bill com a roupa dele e correu. Saiu fora o sentinela, de nada desconfiou, julgando que era Bill, nem sequer para ele olhou, Josino fugiu para longe e a polícia não pegou. Pedro foi e disse à velha, a senhora não faz nada, se faz de catimbozeira, roubou como desgraçada, ou dá todo o meu dinheiro, ou fica no chão pisada. A velha deu um suspiro, disse tem toda razão, o senhor me disse isto, mas eu não lhe dou perdão, vou lhe ensinar uma coisa e preste toda atenção. Levante o falso à viúva, mas tenha todo cuidado, diga que ela é infame, e o plano sai acertado, botam ela para fora, e você fica vingado. Ela se vendo sozinha, pede auxílio que eu sei, e sorrindo para Pedro, pois um falso levantei, por isso com um belo moço, muito rico me casei. Conte comigo, diz ela, com sua cara trigueira, Pedro tomou o conselho, da infame feiticeira, fez amizade com Gila, que da casa era a copeira. E a copeira era a noiva, de Miguel empregado, e também pelo Pedro, esse dito foi comprado, para fazer a traição, ficou tudo combinado. Jude era muito séria, e vivia honestamente, embora jovem e formosa, seu passado era decente, trabalhava, era feliz, na casa desse parente. Pedro foi e falou com Júlio, e disse que tinha pena, ele tão bom para Jude, e ela, como uma hiena, procedia em sua casa, igual uma anabolena. E Pedro falou com ódio, aquilo é uma cruel, há muito que ela é amante, do seu criado Miguel, obrigando a ele ser, a sua noiva infiel. Júlio ficou espantado, e vendo Pedro decente, com ares de potentado, disse este homem não mente, lhe disse muito obrigado, de tudo fiquei ciente. Assim que chegou em casa, Júlio avisou a mulher, Anitta ficou surpresa, disse fale quem quiser, isto é história mal contada, de um fuxiqueiro qualquer. Jude ficou de atalaia, de tudo desconfiava, Anitta sua mulher, escondida pré-reparava, passaram afinal dois anos, e nada disso provava. Quando passaram dois, passaram afinal dois meses, pessoal, dois meses, e nada disso provava. Quando passaram dois meses, Miguel foi e se escondeu, na alcova de Jude, logo assim que apareceu, Jude que estava inocente, trancou-se e adormeceu. À meia noite, a copeira chamou a sua senhora, e lhe disse, Dona Anitta, dei minhas contas, vou embora, para não matar a Jude, eu me retiro esta hora. O que é que estás dizendo? Falou Anitta espantada, senhora, disse a copeira, em um soluço afogada, a viúva com meu noivo, está no quarto trancada. Anitta correu depressa, estava pálida e fria, entrou no quarto e chamou, o esposo que dormia, Júlio acordou e lhe disse, há tempo que eu sabia. Miguel de dentro do quarto, o Zuzunzum estava ouvindo, saiu do esconderijo, Jude estava dormindo, ele acendeu o abajur, e contemplou-a sorrindo. Como é bela disse ele, contemplando-a extasiado, é por isso que seu Pedro, anda bestinha arreado, quem possui um anjo desses, é um homem infelizado. Nisto Jude acordou, deu um grito e pôs a mão, em cima dos lindos olhos, julgando-se uma visão, e Miguel continuava, numa mesma posição. E com os gritos de Jude, a porta foi derrubada, Júlio gritou para ele, mulher vil e desgraçada, vives dentro do meu lar, com um sujeito a mancebada. Senhor Júlio disse Jude, estou de tudo inocente, isto é uma calunha, que levantaram justamente. Mentirosa disse ele, sujeita vil e indecente. Retire-se da minha vista, disse Júlio indignado, e só dou vinte minutos, para ver tudo retirado, aqui não é lupanar, meu lar foi sempre honrado. Senhor Miguel disse Júlio, precisa se retirar, sim senhor disse o sujeito, mas eu preciso falar, do meu vil procedimento, eu quero me desculpar. Isto aqui é um bilhete, que a viúva mandou, Júlio leu, disse perversa, e a Anitta mostrou, neste momento Jude, da casa se retirou. A cabrunhada de dor, Jude saiu soluçando, andou a cidade toda, de rua em rua vagando, ela sentiu que um vulto, dela foi se aproximando. Era Pedro o sedutor, que ao par do movimento, já combinado por ele, esperou pelo momento, para oferecer seu préstimo, e falar-lhe em casamento. Mas Jude lhe odiava, e se vendo injuriada, quando Pedro lhe falou, ela disse indignada, a ser a sua mulher, quero ser sua criada. No outro dia, Jude tomou o trem, e partiu, para uma cidade distante, e como Pedro não viu, ela tapeou-lhe a rota, e ele não a seguiu. Jude chegou na cidade, outro rumo tomou, decidiu-se para o mato, todo dia viajou, tinha um hotel nas estradas, ela foi e se empregou. Deixemos aqui Jude, com seu viver de amargura, o sofrimento e a desonra, fez a pobre criatura, tornar-se pálida e sombria, quem teve tanta aventura. E como Pedro perdeu, de todo modo a partida, foi a casa da tal bruxa, indignado da vida, deu-lhe uma surra de cacete, deixou o corpo em ferida. Depois pegou um tição, sem a menor piedade, botou em cima dos olhos, na maior atrocidade. Depois que cegou a velha, fugiu deixando a cidade. Deixemos aqui o Pedro, tipo vil e cretino, na sua senha feroz, de miserável assassino. Vamos procurar Marise, a pequena sem destino. Marise saiu da estrada, no mato se embrenhou, deu na voz de um grande rio, cansada foi e se deitou, bebeu um pouquinho d'água, um instante descansou. Começou nesse momento, uma forte ventania, e nuvens acinzentadas, todo o céu escurecia, prenúncio de tempestade, neste momento se via. Rebentou o forte aguaceiro, os relâmpagos fuzilavam, as corujas nos seus ninhos, as mortalhas retalhavam, os trovões de vez em quando, com estridor reboavam. E Marise se perdeu, naquela abrenha intrincada, as feras urravam nas urnas, e a pequena coitada, se encolhia gemendo, com frio, em ré gelada. Nunca vi essa palavra na minha vida. Em ré gelada. Marise em vão soluçando, tudo lhe causava horror, o ruído da folhagem, causava a ela terror, seu corpo era gelado, a face perdeu a cor. Ela implorava ao Senhor, um meio de salvação, pequena, fraca e sem força, onde encontrar a proteção. Só mesmo Deus dava jeito, a sua situação. Marise estava com fome, tinha um estômago vazio, ao mesmo tempo sentia, no seu corpo calafrio, ó meu Deus, irei ter febre, dizia ela em arrepio. Marise com muito medo, via um macaco trepado, com umas frutas na mão, ele comia vexado, e depois abistou outro, noutro galho pendurado. Marise entrou numa gruta, nisto o macaco voou, uma das frutas no chão, ela foi e apanhou. Era um jambo madurinho, Marise muito gostou. Vivia a pobre Marise, rota com fome medrosa, embrenhada na floresta, tão pequena e tão mimosa, pés descalços, desgrenhada, mas ainda era formosa. Foi num galho de uma árvore, que ela fez moradia, somente frutas silvestres, era o que ela comia, e as folhas das palmeiras, era o que ela vestia. Marise dormia pouco, vivia sempre enfadada, uma noite de luar, ela se achava acordada, quando viu em um dos galhos, uma serpente enrolada. Marise deu um grito, e do galho escapuliu, embaixo estava um leão, dormindo ela não viu, e quase morta de medo, do canto não se boleu. E quando os raios da aurora, despertou a madrugada, Marise abriu os olhos, e ficou muito espantada, o leão estava morto, e a serpente degolada. Ó Jesus, disse Marise, se ajoelhando com trita, acalmai a minha dor, a minha alma está aflita, ó minha Virgem Maria, vós sois minha mãe bendita. E os meses foram passando, já Marise não chorava, tomava banho no rio, e no sol se enxugava, sua face de cetim, aos poucos se carminava. E nas suas orações, ela implorando pedia, ó Virgem Mãe, vinde a mim, quero vossa companhia, guiai-me que tenho medo, dessa floresta sombria. Passou a final um ano, e Marise não achava, uma saída da abrenha, e com jeito procurava, e todo dia Marise pedia adeus, e orava. Um dia cheio de sol, Marise saiu descuidada, passou um vale sombrio, ficou toda enlameada, e ao cair a tardinha, ela saiu numa estrada. Marise já estava fraca, na estrada desmaiou, de manhã passou um carro, mas uma senhora saltou, botou a pequena dentro, pra sua casa levou. Quando Marise acordou, se achava agasalhada, num leito rico e macio, ela ficou espantada, de um lado uma senhora, decentemente trajada. Minha filha disse, ela não precisa se espantar, encontrei-a na estrada, não podia lhe ficar, diga-me aonde mora, que eu a posso levar. Marise olhou e lhe disse, eu fico com a senhora, só tinha meu pai no mundo, e este morreu agora, pois bem disse a nobre moça, eu não consinto ir embora. Ora Marise julgava, o seu pai haver morrido, não contou a nobre dama, o que havia acontecido, disse apenas que era só, e o resto tinha esquecido. Esta dama pertencia, a alta sociedade, viúva só tinha um filho, com 15 anos de idade, era rica de milhão, gastava sua vontade. Marise era uma criança, piedosa e delicada, em pouco tempo ficou, pela viúva estimada, Helena tratava ela, como filha dedicada. E Marise angariou, de Helena simpatia, e para qualquer lugar, aonde a viúva ia, levava a linda Marise, sempre com sua companhia. Franco, filho de Helena, nesse tempo era estudante, muito jovem, já mostrava, o quanto era insinuante, se via que no futuro, seria belo e elegante. Todo ano, Franco ia, passar as férias gozadas, ao lado da sua mãe, era boa temporada, e neste ano, ele foi, e viu a coisa mudada. Dona Helena apresentou, a Franco dizendo assim, esta que é tua irmã, é mesmo que filha para mim, trate ela com desvelo, não quero que seja ruim. Ora, mamãe disse, Franco, não precisa me avisar, pois uma menina assim, a gente tem que gostar, quando ri, faz uma covinha, que dá para mergulhar. Helena riu com aquilo, e disse, eu quero respeito, disse Franco, eu sou assim, gostando, eu gosto direito, mas eu antipatizando, a mamãe não tem mais jeito. E gostasse de Marise, oh, se eu simpatizei, foi a primeira pequena, quem vi, logo gostei, disse Helena como irmã, Franco riu, disse, já sei. Franco encontrou em Marise, uma menina educada, pois a pequena para ele, era meiga e delicada, até que enfim, as férias, um dia foi terminada. Quando foi no outro dia, Franco para casa voltou, ainda mais bela Marise, o estudante lhe achou, a mesma festa e brinquedo, ele a ela dedicou. Numa, nunca na mente de Helena, por sonho havia de passar, que Franco, seu rico filho, viesse um dia a amar, aquela pequena órfã, não poderia julgar. E assim os meses foram, alegremente passando, Marise e Franco, amiguinhos, viviam sempre brincando, às vezes ele cantava, e ela ia acompanhando. Passaram assim, oito anos, sem haver alteração, apenas o jovem Franco, sentia forte paixão, a beleza de Marise, abalou seu coração. Helena desconfiou, e ficou indignada, apesar da jovem ser, por ela muito estimada, não queria que Marise, com Franco fosse casada. Por isso, Helena chamou, a jovem, e lhe disse assim, Marise, tenho por ti, uma amizade sem fim, mas em um ponto de vista, para ti sou muito ruim. Nunca penses em casar, com o meu filho querido, desde os seis anos de idade, que ele é comprometido, com a linda, Fidalga Cleia, filha do Conde Valfredo. Senhora disse Marise, tenho Franco com meu irmão, não precisava fazer, esta recomendação, ele casará com ela, descanse seu coração. Jurarei, disse Marise, para a senhora descansar, que com o seu filho Franco, nunca hei de me casar. Helena empalideceu, e sorriu para não chorar. Obrigada, minha filha, disse ela comovida, foste grata para mim, és muito reconhecida, vou te arranjar um esposo, que te faz feliz na vida. Marise tinha por Franco, uma grande simpatia, sabia que ele lhe amava, isto lhe dava alegria, ficou retirada dele, com a conversa deste dia. Ora, Franco acostumava, ver Marise sorridente, com um sorriso nos lábios, como uma criança inocente, via agora ela tristonha, e para ele indiferente. E Franco, não suportando os gritos do coração, Helena um dia saiu, foi boa a ocasião, ele revelou a jovem, a sua louca paixão. Franco falou a menina, tenho-te muita amizade, mas te amo como irmão, insistires, é de balde, eu recuso a tua mão, digo-te com sinceridade. Se amas outro Marise, procuras logo esquecer, porque é a mim somente, a quem has de pertencer. Marise olhou e lhe disse, estou cumprindo um dever. Franco não amo a ninguém, disse Marise chorando, só amas a mim querida, disse ele lhe beijando. Sim, sim, falou a menina, com o rapaz se abraçando. Pois querida, disse ele, nosso amor está selado, beijou os lábios da jovem, com sorriso apaixonado. Nisto a viúva chegou, Franco saiu apressado. Marise triste chorava, com sua situação, nunca dizia a menina, farei essa ingratidão. Dona Helena foi para mim, o anjo da salvação. Eu vou ler de novo, pessoal. Marise triste chorava, com sua situação, nunca dizia a menina, farei essa ingratidão. Dona Helena foi para mim, o anjo da salvação. Diante deste obstáculo, Marise se decidiu, aprontou sua maleta, e Dona Helena não viu, armou-se com um revólver, e a meia-noite fugiu. Marise foi se hospedar, muito longe no hotel, onde se encontrava Pedro, o tal sujeito cruel, que fez a pobre Marise, passar duro e amargo fel. Assim que Marise entrou, Pedro foi logo lhe vendo, disse logo que pedaço, ficou todo se lambendo, e um plano de conquista, ele foi logo fazendo. Pedro indagou quem era, a linda desconhecida, ninguém ali do hotel, sabia da sua vida. Ah, já sei, disse o perverso, é uma mulher perdida. Ora, nesse mesmo hotel, também se achava empregada, a pobre infeliz Jude, da família desprezada, porque o falso do Pedro, a deixou injuriada. O sofrimento, a desonra, deixou Jude diferente, não era aquela mulher, viva, feliz e contente, era um ser meditabundo, triste, isolado e doente. Jude o reconheceu, quando Pedro se mudou, mas ele não conheceu, e nem para ela fitou, e um plano de vingança, Jude idealizou. Jude não tinha coragem, de fazer uma traição, e quando Marisa entrou, ela prestou atenção, e viu que Pedro fitou, cheio de grande paixão. Pedro, apesar de velho, ainda era conquistador, achou, achou, a mega menina, um tipo embriagador, disse ele, é o último lance, nos campos do meu amor. Vou ler de novo esse verso, que eu me enrolei aqui. Pedro, apesar de ser velho, ainda era conquistador, achou, a mega menina, um tipo embriagador, disse ele, a último lance, nos campos do meu amor. Pedro, como sempre foi, sujeito muito atrevido, foi no quarto de Marise, se fingindo conhecido, e pela mega menina, foi muito bem recebido. Marise, como se achava, sozinha, sem protetor, achou, que veio do céu, aquele meigo senhor, sem saber, que ele era, um infame sedutor. E Pedro, se aproveitando, daquela oportunidade, da tolice da menina, foi ao seu quarto, bem tarde, realizar os seus instintos, da sua perversidade. Tudo que Pedro fazia, Jude ia reparando, as conversas com Marise, ela ia observando, escondia-se no seu quarto, e tudo ia escutando. E nesta noite, Jude, sem Marise perceber, escondeu-se no seu quarto, armada, sem ninguém ver, somente para assistir, o que Pedro ia fazer. Pedro foi bater na porta, Marise abriu, ele entrou, e com um falso sorriso, logo a porta, ele trancou. Daquele gesto, a menina, depressa, desconfiou. Marise, tira o revólver, debaixo do travesseiro, deu um pulo, e agarrou-se, pois foi um bote certeiro. Pedro ainda quis gritar, foi alvejado primeiro. Embora a bala pegasse em cima do coração, mas Pedro Cambaleano avançou como leão, Marise, morta de medo, caiu sem força no chão. Neste momento, Jude, que já estava prevenida, com um pedaço de ferro, e com força desmedida, abriu-lhe a cabeça em banda, deixando no chão sem vida. Fujamos, minha menina, disse a viúva vexada, este ambiente de sangue, me deixou horrorizada, fugiram pela janela, ganharam logo a estrada. Clarice, a dona do hotel, de manhã, quando acordou, mandou chamar a Jude, e ninguém a encontrou. Dessa inesperada ausência, a velha desconfiou. Nesse momento chegou, feliz, seu empregado, de medo, vinha amarelo, e disse muito vexado, no quarto daquela moça, tem um homem assassinado. Marisa e Jude chegaram, de manhã na estação, compraram logo a passagem, sem haver alteração, nisto a polícia chegou, e deu-lhe voz de prisão. Elas duas foram presas, para serem processadas, pelo Tribunal Supremo, e elas iam ser julgadas, e pela lei do país, iam ser guilhotinadas. Agora vamos tratar, do bom juiz Clementino, quando ficou sem a filha, desvairado, em desatino, saiu pelo mundo afora, sem direção, sem destino. Clementino sofreu muito, e um dia foi parar, na casa de um grande amigo, um rico deste lugar, e um lugar de juiz, o homem pôde arranjar. Naquela tarde, o juiz estava muito enfadado, soube que duas mulheres, tinha um homem assassinado, e ele ia julgá-las, o caso era complicado. E o destino fatal, que sempre a vida nos traz, nos atrai, bota às vezes a criatura, em trama, que ela não sai, Marise ia ser julgada, por Clementino, seu pai. No dia do julgamento, quando Marise chegou, Clementino, quando a viu, muito parecida achou, com sua saudosa esposa, que o Supremo levou. No ato do julgamento, Marise muito mentiu, deu como mãe, Dona Helena, depois disse que fugiu, devido ao seu casamento, que a velha não consentiu. Somente a morte de Pedro, como foi ela contou, e disse que em defesa, foi que ela lhe atirou. Este esclarecimento, o juiz muito gostou. Depois Jude veio dar, todo o seu depoimento, contou toda a sua história, desde o primeiro momento, que Pedro lhe avistou, e todo o seu sofrimento. Terminando de contar, disse o juiz descansado, isto foi uma vingança, ou foi plano projetado? Sim, Senhor, lhe disse Jude, cumpriu um dever sagrado. Disse o juiz, a história está toda esclarecida, faltou agora a mãe da jovem, que é preciso ser ouvida. Marise deu o endereço, porém muito arrependida. Vamos ter com Dona Helena, ela estava em aflição, com o desaparecimento, da filha de criação. Franco estava como louco, cheio de ódio e paixão. Passando a final mês, Dona Helena recebeu, do juiz um telegrama, com espanto Franco leu, Marise matou um homem, Helena desfaleceu. Minha mãe disse, o rapaz, eu irei no seu lugar, vai defender tua noiva, disse Helena a soluçar. Eu fui culpada, meu filho, partes, não deves tardar. Franco seguiu sem demora, e assim que ele chegou, Marise cheia de lágrimas, com ele se abraçou. Que fizestes, disse ele, eternamente a beijou. É minha sorte, querido, disse chorando a menina, desde a minha triste infância, que foi fatal minha sina. Confiei, confiei em mim, disse Franco, beijando a teis, branca e fina. E como Helena não pôde, suportar o sofrimento, seguiu atrás de seu filho, tal era o seu pensamento, e chegou no tribunal, na hora do julgamento. Pelo juiz Clementino, Dona Helena foi ouvida, contou que achou Marise, em uma estrada caída, com fome e regelada, com um leve sopro de vida. Quando a senhora encontrou, aonde ela vivia, Dona Helena lhe fitou, e disse que não sabia. O juiz chamou Marise, para ver se ela dizia. Marise olhou para o juiz, que a fitava docemente, e disse, Senhor, eu não tenho, no mundo nenhum parente. Tinha meu pai, que mataram, uma noite covardemente. Mataram teu pai, menina, disse o juiz, espantado, se diz ela amargamente, num soluço, entrecortado. Eu já tinha cinco anos, recordo todo o passado. E depois, disse o juiz, onde você foi parar? Eu não sei, disse Marise, procurando se lembrar. Ó, recordo de um sujeito, levou-me para o lugar. Não sei mais o que passou, se disse ela tristemente. Sei que fui dar umas matas, e sofri horrivelmente. E Dona Helena salvou-me, foi um pai onipotente. É verdade, diz Helena, isto agora me lembrou. Ela quase desmaiada, como o sonho me contou. Seu pai havia morrido, mas nada me revelou. Está bem, diz Clementino, depois desta narração, osculou para tenamente, de Marise sua mão. Este gesto do juiz, causou admiração. O juiz foi transferido, para a tarde do outro dia, o júri, o júri, o júri foi transferido, para a tarde do outro dia, Clementino foi para casa, traspassado de alegria. Aquela é minha filhinha, era o que ele dizia. O juiz chegou em casa, cheio de esperança na vida, pegou numa caçuleta, pelo tempo carcomida, tinha um retrato da esposa, e da filhinha querida. É minha filha, bem sei, disse o juiz Clementino, eu julgar a minha filha, só mesmo por um destino. Ó Deus, sois vós como pai, vosso poder é divino. E pegando a caçuleta, cheio de carinho, beijou, neste momento criado, o juntinho dele falou, uma velhinha quer vê-lo, o juiz se admirou. Nisto entrou uma velhinha, cega, trêmula e doente, o juiz tomou-lhe as mãos, amável e muito contente, disse ela, Clementino, quero fazê-lo ciente. A jovem que está presa, sendo por ti processada, é a tua filha Marise, que há dez anos foi roubada, de todo o seu sofrimento, fui eu a única culpada. E a velha entre lágrimas, toda a história revelou, a paixão que Pedro teve, e Judi o recusou, a horrenda narração, por Tintin ela contou. Clementino, ouvindo tudo, da forma que aconteceu, dizia minha Marise, quanta amargura sofreu, só mesmo por um milagre, minha filha não morreu. Judi é esta viúva, que está sendo processada, é senhor, falou a velha, com afeição já mudada, pobre mulher sofreu tanto, sempre foi pura e honrada. Leitores, esta velhinha, é a bruxa mandigueira, que vendo chegar o dia, da sua hora derradeira, foi revelar ao juiz, a história verdadeira. Quando a velha terminou, a sua história caiu, Clementino lhe amparou, ela fitou e sorriu, e disse meu Deus me chamou, tão baixo ninguém ouviu. Ali a pobre velhinha, morreu sem dar um gemido, Clementino disse ó Deus, até que enfim fui ouvido, julguei que minha filhinha, há muito tinha morrido. O juiz ali chamou, o seu criado Vicente, e disse faça o enterro, desta velhinha imponente, quero carro, velas e flores, enfim tudo bem decente. Apesar, apesar de saber de tudo, o juiz silenciou, na hora do julgamento, o advogado falou, contra as duas assassinas, ele nada adiantou. Por maioria de votos, elas foram perdoadas, Marisa e Judi ficaram, por muito tempo abraçadas, e os jurados diziam, não podem ser condenadas. Quando tudo terminou, disse o juiz Clementino, vou revelar aos senhores, um segredo muito fino, desvendado por Jesus, o grande poder divino. Esta jovem, meus senhores, é minha filha querida, a Marisa e de minha alma, que há muito andava perdida, vem a meus braços, diz ele, com voz triste e comovida. Marisa, tremula de espanto, beijou com respeito a mão, e o povo sem respirar, prestou a máxima atenção, pois Clementino e Marise, tinham a mesma feição. O juiz, sem se alterar, contou a história passada, como a velha revelou, sem se esquecer de nada, Judi olhava para ele, sem respirar espantada. Franco com aquela notícia, ficou sensibilizado, Marise, minha Marise, ser filha de um homem honrado, foi mesmo que a sorte grande, que ele tivesse tirado. Meu filho, falou Helena, tu és um homem feliz, fui contra o teu casamento, mas Deus é reto e juiz, e abraçando Marise, disse, perdoa o que fiz. Tudo enfim foi desvendado, o juiz se levantou, com respeito e acatamento, a Judi lhe abraçou, e neste abraço a viúva, sentiu que a ele amou, pois Judi por Clementino, sentiu a ardente paixão, aquele olhar terno e grave, despertou seu coração, para um sonho de cupido, fez sua terra na oração. Clementino conheceu, e apesar do sofrimento, aquele olhar de Judi, despertou seu pensamento, e a sua felicidade, surgiu naquele momento. Judi apesar da idade, um raio de juventude, culminou na sua fronte, premiada de virtude, onde lhe dava a beleza, a robustez e saúde. Senhor, o juiz disse, franco, peço de Maris a mão, ó senhor, disse Clementino, com grande satisfação, eu mesmo quero selar, esta sublime união. Quando o juiz se calou, um indivíduo alto e fino, olhou e disse sorrindo, me conheces Clementino, o criado de Dondon, o seu amigo Josino, Josino contou a todos, de que maneira fugiu, como lutou com dois homens, e como assassinou Bill, da saída com a roupa, e a sentinela não viu. E terminando ele disse, fugir para ninguém me ver, se a justiça me pegasse, eu havia de morrer, e depois de tantos anos, foi que pude aparecer. Muito bem, diz Clementino, agora estás perdoado, pode regressar para casa, bem feliz e descansado, quero que jantes comigo, em homenagem ao passado. Foram todos para casa, reinava grande alegria, o juiz ia casar, era o que o povo dizia, a sua filha também, todos dois em um só dia. Assim que o juiz chegou, chamou Jude a um lugar, e disse, tem um segredo, para a senhora revelar. Marisa ouviu a conversa, sorriu para disfarçar. Jude falou Clementino, há anos quem viu veio, fora a minha santa esposa, somente a você amei, disse ia estar dormindo, para um grande amor, despertei. Se antes de minha filha, haver desaparecido, tivesse tua santa imagem, a minha frente surgido, éramos há muito casados, nada havia acontecido. Não diga isto, querido, disse Jude como vida, sofremos muito, é verdade, é muito ingrata essa vida, mas Deus nos presenteou, com amor, conforto e guarida. E naquelas duas almas, cansadas de sofrimento, como primavera em flor, surgiu naquele momento, o fulgor da mocidade, com todo deslumbramento. O juiz podia ter 40 anos de idade, Jude com 36 anos, com beleza e mocidade, o sangue nas suas veias, corria em velocidade. Primeiro casou Jude, ficou tão bela e formosa, com seu traje violeta, quem a visse tão ditosa, diria que sempre teve, uma existência de rosa. Clementino como noivo, seu tipo era elegante, o amor fortaleceu, fez dele um ser triunfante, deu-lhe a seiva necessária, a quem no mundo é amante. Marisa casou com Franco, pois dona Helena assim quis, com seu vestido de noiva, estava linda e feliz, da grande solenidade, o seu pai foi um juiz. Franco embarcou com a esposa, feliz e regozijado, foi aos Alpes suíços, aquele mundo encantado, com sua linda boneca, mimosa e terna ao seu lado. Pedro fez tudo o que quis, mas teve grande castigo, morto por duas mulheres, quem nunca temeu perigo, ninguém se meta no mundo, a ter qualquer inimigo. Dizem que o corpo de Pedro, logo assim que ele morreu, mandaram para o necrotério, e lá desapareceu, por certo sua alma escura, com o diabo se converteu. A ambição e a inveja, são servos da humanidade, corrói os corações, surgindo a fatalidade, rasgando de todos os lares, o véu da felicidade. E a desgraça de Pedro, foi tremenda ambição, querer-se amado à força, foi a sua perdição, devido a dois mandamentos, surgiu esta narração. Por isso, caros leitores, para os mandamentos, olhai, e vendo quando é verdade, o que diz o nosso pai, nossa carne é muito fraca, para tudo ela se atrai. Aqui, leitores, eu vos digo, tentação e falsidade, arrancam do vosso ser, inimigo da verdade, decreto assim conheceis, eterna felicidade. João Martins de Ataíde, Juazeiro do Norte, 28 de 8 de 1976, literatura de Cordel, imagens do sertão. Isso aqui é a data da publicação, 76, imagens do sertão.